Posso dizer para você, foi um ano difícil não só para Alto Garças, mas para todo o Brasil, Estado principalmente, já que vivemos um ano difícil de pandemia. Mas graças a Deus estamos conseguindo, juntamente com Angelita, todos os nossos secretários e funcionários, terminar um ano ainda muito bom diante de tudo que aconteceu. As obras inacabadas, realizamos quase todas, a prefeitura mesmo, a antiga prefeitura já está pronta. Só está com os problemas de falta, os móveis, devido a demora que está hoje, a demanda é grande em todo o Brasil, mas já está aí para ser montado. Ginásio de esporte da Vila Morena, tudo pronto. O BS, que já vinha funcionando, mas não tinha inaugurado, creche, parquinhos em escola, que já estão prontos. A iluminação tão sonhada no nosso estádio de futebol e algumas reformas, mas a expectativa nossa ainda foi realizada, muito boa, nós achamos que nem isso, de repente, ia dar conta, devido ao que aconteceu a pandemia. Tivemos várias aquisições de carros também para as secretarias, que nunca teve, está chegando agora mais um carro, acabou de chegar na nossa cidade de novo aí, uma SPIN, que vai estar trabalhando aí com as crianças, toda a parte social da cidade. Então, nós estamos trabalhando com expectativa muito boa para o próximo ano. Agora, prefeito, 2022 é um ano aí que a gente torce para que seja um ano melhor do que 2021 e a prefeitura aí tem muitos projetos para a nossa cidade. Sim, a gente pede a Deus, né, que essa doença, nós consigamos pelo menos amenizar muito, nós não temos caso aqui na nossa cidade, mas a expectativa é igual você disse, para 2022, os projetos nossos de asfalto estamos realizando quase para a cidade toda, porque você precisa ter projeto, como também a revitalização dos asfaltos que nós já temos, né, e mais obras, né, tem mais obras aí para ser realizada, colocada na saúde, pôr esse centro cirúrgico para funcionar, então, o secretário Domingos, a secretária Vânia também na educação, já estamos tudo encaminhado, mas tudo depende dos projetos. Os projetos estão finalizando, nós temos projeto na MM e também empresa, porque o governo, acho que nunca teve tanto dinheiro igual aqui, tanto federal quanto estadual. O que hoje está mais se pegando a nível de Estado são projetos, então, já estamos caminhando, alguns já estão já concretizados, além das verbas que a gente pode conseguir, as emendas, né, tanto federal como estadual, já poupa realizar esses trabalhos aqui o mais breve possível no município de Alto Garçom, 2022. Agora, o senhor falou de uma questão importante que eu acho a gente ressaltar, que é a questão asfáltica aqui no nosso município, né, os moradores ali de um setor, de um pedaço do bairro Novo Horizonte, sofrem muito, ainda mais nesse período de chuva, mas é bom eles saberem que a Prefeitura tem um olhar para aquele bairro ali e vai sair, a gente pode falar que vai sair para o ano que vem esse asfalto? Então, já está quase, está tudo pronto, né, Luiz, já os projetos, e ali é o bairro primeiro que a gente pretende iniciar, já que temos uma verba federal, né, do Jaime Campos de 850 mil, ainda não tinha o projeto pronto. Então, agora o projeto já está ficando pronto e nós queremos ampliar para ver o máximo que nós vamos chegar naquele bairro. Tivemos aí a promessa, né, do próprio, né, deputado federal, Juarez Costa, que esteve aqui nos nossos eventos, já também entrando com uma emenda aí de 2 milhões e meio. Mas nós temos que pensar, é para frente, a verba ainda não entrou, a gente tem que acreditar, mas assim também nós temos nossos recursos para aí começar esses trabalhos. Então, eu venho conversando muito com os nossos secretários e também com a vice-angelita, que nós já precisamos dar início nessas obras o mais rápido possível. E aquele bairro, como os outros, não só ali, é terra, mas nós temos outro, abaixo, né, do, da própria, do Crave ali, né, que leva no futuro, atrás do ginásio de esporte, que está descendo, muitas pessoas investindo em Alto Garça, Vila Morena, né, que é um dos bairros mais antigos da cidade, e várias travessas, ruas que foram abertas ainda vão ser abertas. Então, hoje, nós como administração, gestão, nós precisamos acompanhar o que a nossa cidade vem crescendo, a nossa cidade vem melhorando, vem crescendo, e o poder público tem que estar sendo parceiro e investir também na nossa cidade para ter uma qualidade de vida melhor para todos os munícipes da nossa cidade. A gente, Alto Garça, sempre crescendo, e agora eu deixo espaço para o senhor, deixa um recado, né, para a nossa sociedade aqui, nesta matéria, no ano de 2022, um espaço aberto para o senhor deixar essa mensagem. É, só um agradecimento mesmo, né, eu já agradeço a minha esposa, a minha família, né, a vice-angelita, que ficou esse ano aqui já todo do lado, tudo que foi prometido, trabalhando junto, a todos os secretários, a todos os funcionários, em especial a nossa população, que entende o chamado, tudo participa. Então, vivemos uns momentos difíceis, onde eu quero aqui agradecer em especial aquelas pessoas da saúde que ficaram à frente disso. Se tem uma secretaria hoje que colocou a sua vida em risco, foi a saúde. Então, a toda a equipe, né, a todos os profissionais da saúde, né, na pessoa do domingo, da secretária que também passou a Renata, no passado, a gente só tem a agradecer e pedir a Deus que, em 2022, nós entramos com com muita saúde, mas o principal de tudo, um amor ao próximo, e a gente pôr a nossa cidade para trabalhar, desenvolver e realizar as obras que a gente pretende realizar.